Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante, comigo Flávio Conde. Hoje é sexta-feira, dia 28 de janeiro, o Ibovespa caiu 0,62 e o dólar caiu e fechou a 5,39. Hoje foi um dia diferente, os Estados Unidos finalmente subiu, Nasdaq 2,40 dá 1,30, por conta dos fortes resultados da Apple no primeiro trimestre de 2022, que vieram acima do esperado. Mesmo assim, a nossa Bolsa, o Ibovespa, terminou a semana com 2,7% de alta pela terceira semana consecutiva. Quem diria, hein? Todo mundo pessimista com 2022, nós lembrando bem da Levante, falando todo dia que não era para ter pessimismo, principalmente na primeira semana, quando o Ibovespa chegou a 101 mil pontos. E está bom certo se o Ibovespa está agora nos 113 mil pontos. Destaques de alta, Braskem 7,7%, fechando a R$ 50,00. E por que ela subiu tanto? Porque a Petrobras e a Novo Nord, a Exodebrecht, cancelaram a venda das suas ações, porque o mercado queria apenas R$ 40,00 para um papel que era cortado a R$ 46,25 ontem. E a Petrobras e a Novo Nord falaram, não, 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 essa empresa vale pelo menos os R$ 46,00 que está no mercado, se não mais. Não venderemos de jeito nenhum a R$ 40,00. Foi o que aconteceu, hoje subiu corrigido. Na minha opinião, está muito barato o Braskem. A Braskem tem um múltiplo de PL de 2,8% e um múltiplo de EVbitda de 2,2%. Isso daí é 50% da média histórica. Então, Petrobras e Novo Nord barra Braskem fizeram muito bem de não vender suas ações. O mercado entendeu o recado e compraram mais ações. as ações, como eu disse, fechou a R$ 50,00. Destaque de baixa foi a Magazine Luiza, caiu de 7,7% a R$ 6,66, depois de ontem ser a líder, tendo subido 7%. A Magazine Luiza, junto com outras varejistas, também caiu no dia Americanas, Natura Alpargatas, elas estão numa gangorra. Um dia sobe sete, outro dia cai sete. Eu acho exagero essa volatilidade, mas isso é coisa de mercado, principalmente do pessoal que opera alavancada. Então, um dia é chamado margem, outro dia não é chamado margem. Qual foi a ação que você, assinante da Levante, pediu? Você pediu para eu falar de Petrobras. Petrobras hoje estava subindo lá na casa dos 0,5%, quando o Lula deu uma entrevista para uma rádio e disse que discordava da Petrobras. Foi esse lucro tão grande que ela está tendo, realmente é um lucro muito grande. Ela teve um lucro de dois trimestres seguidos, segundo e terceiro, um lucro acima de R$ 40 bilhões. Na época dele, Lula e da Dilma, a empresa ou dava lucro baixo ou dava prejuízo. Ele disse que ele era contra distribuir dividendos para os acionistas. Ele citou os acionistas de Nova Iorque, mas, na verdade, a Petrobras tem acionistas no Brasil inteiro, inclusive na sua cidade ou na cidade do seu pai, da sua mãe, no interior. Todo mundo tem Petrobras. A União, para vocês terem uma ideia, tem só 26% do total das ações, mas ela controla as ordinárias, controla a empresa. Ele falou que achava que, em vez de distribuir dividendos, tinha que investir em refinarias. A gente sabe, pela experiência, pela história, que durante o governo da Dilma, como influência do PT e dele, foi investido muito dinheiro em refinaria. Esse dinheiro foi perdido, as refinarias não tinham viabilidade econômica e demoraram muito ou nem estão funcionando, como a refinaria de abril em Lima. E também teve o caso do Petrobras. O mercado se assustou, obviamente. O Lula é o líder das pesquisas. Pode ser eleger em outubro, novembro. Então, o pessoal saiu vendendo as ações da Petrobras. Por hoje é só, agradeço a todos pela audiência e pela paciência durante a semana inteira, vivendo aqui no fechamento do mercado, que eu faço com muita dedicação e carinho. Boa noite, boa sexta-feira, bom fim de semana e até segunda. Tchau, 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 tchau Tchau.